Bom dia, o dia hoje terá duração de onze horas e cinquenta e seis minutos e cinquenta e quatro segundos com meio dia solar às doze horas e quatro minutos. Choveu mais que o previsto ontem e o clima tempo fala mais dez milímetros hoje com temperatura máxima de vinte e oito graus. O dia amanhece com vinte e quatro graus e oitenta e oito por cento de umidade no ar. É domingo quatro de julho, chegamos aos cento e oitenta e cinco dias do ano e faltam cento e oitenta para terminar dois mil e vinte e um. É dia de Santa Isabel de Portugal. É também o dia do cooperativismo e o dia do operador de telemarketing. Na astronomia é o afélio da terra. Na Roma Antiga era o dia de Pax, a deusa da paz. Essa é a edição vinte e seis mil trezentos e quarenta e cinco do Jornal da Manhã. Fatos marcantes da história. Mil setecentos e setenta e seis. Publicada a declaração da independência dos Estados Unidos. Utilizado pela primeira vez na declaração da independência, o nome de Estados Unidos da América. Hoje é o dia da independência dos Estados Unidos. Mil novecentos e quarenta e cinco. O cruzador brasileiro Bahia explode durante um exercício de treinamento no Oceano Atlântico, com apenas um pequeno número de sobreviventes sendo resgatados dias depois. Mil novecentos e cinquenta e nove. Maria Esther Bueno se torna a primeira pessoa de nacionalidade brasileira a vencer o Grand Island Tennis no torneio de Wimrondon. Mil novecentos e setenta e seis. Comandos israelenses atacam o aeroporto de Entebbe em Uganda, resgatando todos, com exceção de quatro, dos passageiros e a tripulação de um avião de Air France, sequestrado por terroristas palestinos. O que é destaque nesta edição? Amazonas recebe doses de vacinas dos tipos AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Média móvel de mortes por covid volta a subir após treze dias. Exclusivo, casos de trombose aumentam durante a pandemia de covid em Manaus. Ministério da Saúde orienta municípios a vacinar contra a gripe toda a população a partir dos seis meses de idade. Trabalho de resgate é retomado no Japão após deslizamento de terra. A bruxa do ar volta a atacar. Avião militar com noventa e duas pessoas a bordo cai nas gripinas, marcando dezessete passageiros. O Jornal da Manhã Especial de Domingo começa. Agora. Seis horas e trinta e seis minutos em Manaus. Vamos às nossas primeiras notícias. Um protesto contra o governo Bolsonaro sem partido e a favor da vacina reuniu diversas pessoas neste sábado no centro de Manaus. O grupo se reuniu na Praça da Saudade por volta das quatro horas. A manifestação foi convocada pelas redes sociais e contou com a participação de movimentos estudantis e sociais. O Amazonas registrou o diagnóstico de quatrocentos e noventa e cinco novos casos de covid-dezenove, totalizando quatrocentos e três mil oitocentos e vinte e quatro casos da doença no Estado até este sábado, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FBS. Foram confirmados sete óbitos por covid-dezenove, sendo quatro ocorridos na sexta-feira e três óbitos encerrados por investigação, elevando para treze mil trezentos e trinta e sete o total de mortes pela doença. O Amazonas recebeu neste sábado mais cento e quinze mil setecentos e setenta doses de vacina entre os tipos AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, Comenheit, Pfizer, BioNTech e Kanssen, da Johnson & Johnson. Os lotes desembarcaram em Manaus pela manhã no aeroporto internacional Eduardo Gomes e são destinados à população da capital e do interior. O país tem mil seiscentos e trinta e uma mortes por covid-dezenove em vinte e quatro horas e média móvel de óbitos volta a subir depois de treze dias. O país contabiliza quinhentos e vinte e três mil seiscentos e noventa e nove óbitos e dezoito milhões setecentos e quarenta mil quatrocentos e oitenta e seis casos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das Secretarias de Saúde. Dados desse sábado também mostraram que a média móvel de casos de coronavírus apresentou a queda mais intensa desde treze de setembro do ano passado. O Ministério da Saúde orientou nesse sábado que os municípios passem a vacinar contra a gripe e toda a população a partir dos seis meses de idade. A pasta informou que já comunicou os estados e municípios e vai verificar e vai ficar a cargo de cada Secretaria de Saúde decidir a melhor maneira de ampliar esta imunização. A campanha contra a gripe tem mais de oitenta milhões de doses de vacinas de influência produzidos pelo Instituto Butantan, segundo o Ministério da Saúde. Até agora, trinta e quatro vírgula dois milhões de pessoas estão imunizadas, o que representa cerca de quarenta e dois por cento dos grupos prioritários em desconsiderado muito baixo. Em caso de crianças e gestantes, a meta não foi atingida em nenhum dos estados brasileiros e como existem doses em estoque em todos os municípios, o Ministério recomendou que seja ampliada a vacinação a partir de seis meses de idade e que a campanha seja prorrogada enquanto houver doses. O Japão retomou as operações de resgate de vinte pessoas desaparecidas na manhã deste domingo, depois que desiluzamentos de terra provocada por chuvas torrenciais que atingiram a cidade costeira de Atami, na região de Shinsuoka, matando pelo menos duas pessoas, disse a agência de notícias que oudo. Cerca de dez pessoas foram resgatadas e cerca de oitenta edifícios foram afetados pela avalanche de lama. O primeiro-ministro Yoshidi Shugá, que convocou uma força-tarefa de emergência para enfrentar a crise. Um avião militar com noventa e duas pessoas a bordo, incluindo três pilotos e cinco tripulantes, caiu neste domingo no sul das Filipinas, informou o chefe das Forças Armadas, até o momento foram confirmadas dezessete mortas, dezessete mortes e quarenta pessoas resgatadas. A aeronave Unlock Hid C-130 sofreu o acidente ao tentar pousar na ilha de Joló, na província de Sulu, informou a Força Aérea em um comunicado acrescentando que as equipes de resgate estão no local. Muitos dos passageiros haviam se formado recentemente no treinamento militar básico e estavam sendo enviados para a ilha como parte de uma força conjunta que lutava contra grupos armados nesta região de maioria muçulmana. Na Bélgica, uma extraordinária greve de fome é observada por cerca de quatrocentos e trinta migrantes sem documentos que pararam de comer no dia vinte e três de maio. A maioria deles vem de uma greve do norte da África e querem ser regularizados. Os migrantes sem documentos em greve encontraram refúgio em uma universidade e em uma igreja lá em Bruxelas. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa. O estado de São Paulo, com escola estadual esvaziada, SP cogita a volta obrigatória. Folha de São Paulo, protestos pedem impeachment de Bolsonaro pelo país. O globo do Rio de Janeiro, país vive a pagão de pessoal com formação técnica. Na capital da república, o correio brasiliense. Procuradoria deve acelerar a apuração do caso Covaxin. Seis horas quarenta e dois minutos em Manaus. Tenho alegria de receber novamente aqui, já está do outro lado da bancada, Dom Leonardo Steiner, que é o nosso arcebispo metropolitano. Bom dia, Dom Leonardo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos queridos radio-ouvintes. Dom Leonardo, eu hoje estive me detendo na leitura de um artigo, seu estado febril, artigo de Dom Leonardo Steiner. E você pode acompanhar no jornal ou em tempo, é isso? É isso. Eu tenho dado continuidade à iniciativa e o convite feito a Dom Sérgio. E, se não me engano, também já era feito a Dom Luiz. E, enquanto ele estava vivo, eu pedi que ele continuasse. Porque ele escreve, escrevia muito bem e sempre era muito pontual nas observações. Com a morte dele, então, eu resolvi dar continuidade. É importante, então, que você que é leitura e gosta de jornal, que se detenha nesse artigo de Dom Leonardo Steiner no Jornal Inter. Esse artigo último, eu quis abordar um pouquinho uma questão que começa a preocupar na nossa sociedade. É o espetáculo da morte. É o espetáculo em relação, por exemplo, no caso do Lázaro, lá do Goiás, do Distrito Federal. E, se fez uma espetacularização e se condenou antes e se matou antes de qualquer. E eram tantas as balas, segundo algumas informações que chegaram, não posso comprovar, de que quase ficou reconhecível de tantas balas que recebeu. E o que mais machuca, o que mais me deixa pessoalmente, assim, estarrecido, é a comemoração que se faz da morte de alguém. A morte é para ser chorada. A morte não é para ser comemorada. Então, ali eu faço alguns comentários e, no finalzinho, eu abordo, de novo, a questão do abacaxi, que está bem dizer de esquecido. Que também foram mortes matadas. Mas, também, quando estive em Tabatinga, por ocasião do falecimento de D. Alcimar, acompanhei o corpo até Tabatinga, lá fui procurado também com denúncia de 27 mortes. Mas, veja que não aparece nos meios de comunicação. Então, essa questão da morte, e mesmo Manaus, uma cidade onde a violência cresce muito, isso é muito preocupante. É por isso que eu coloquei o título Uma Sociedade Febril. Dono Leonardo, a semana que passou, tivemos a procissão fluvial, encerrando os festejos do mês de junho. E como é que foi? Olha, nós tivemos, nós tivemos no mês de julho, agora, essa procissão fluvial de São Pedro. Naturalmente, ainda sempre, Paulo, com restrições. Há poucos os barcos que nos acompanharam, mas os que acompanharam estiveram, assim, muito presentes. Esse ano, o barco que levou a estampa, poderíamos dizer o ícone de São Pedro, era um barco mais adaptado para isso, com um bom espaço, e também, com isso, facilitou o nosso acompanhamento, inclusive a transmissão, pela TV, em Conto das Águas, e também pelas rádios. Foi muito bonito. Eu espero, no próximo ano, poder contar com, já, a participação dos outros barcos, também. Eu, até hoje, não vi, só vi fotografias, especialmente aquela onde o Papa participou, Papa São João Paulo II, mas, no ano passado, nesse ano, poucos barcos, esse ano, inclusive, menos que no ano passado. Vamos ver se, no próximo ano, podemos fazer essa procissão fluvial, com muitos barcos, manifestando, assim, a nossa fé, o nosso grande apreço que temos por São Pedro. E é, realmente, uma coisa maravilhosa, o rio transbordando, mas, nós, ali, no meio daquelas águas, olhando, esse, essa Manaus, meio de longe, e, invocando a bênção de Deus, para todos os moradores, especialmente, para os pescadores, que sempre têm a iniciativa, de ajudar, nessa procissão. Bom, Leonardo, a semana começa hoje, e, quais são as principais atividades da igreja, para esta semana? Essa semana, estou fora de Manaus, vou a Araraquara, estado de São Paulo, acompanhar um retiro de irmãs, que já devia ter acompanhado, ou, no final do ano passado, início desse. Dada a pandemia, não foi possível. Inclusive, Araraquara, foi uma das cidades muito atingidas, e foi feito lá, o fechamento, realmente, da cidade. Estarei fora dessa cidade, essa semana, mas, as atividades, vão continuar, nós tivemos, ontem, uma reunião muito importante, com o conselho de pastoral, onde estão representados, os padres, os religiosos, as religiosas, os leigos, de todos os setores, da Arquidiocese, e estamos encaminhando, então, o sino do, Arquidiocesano, com a Assembleia Sinodal, da Arquidiocese. Essa semana, será uma semana, bastante decisiva, para isso. Leonardo, retorna quando? Retorna no próximo domingo. Retorna no domingo. E no próximo domingo de manhã, estará aqui, com você, o Dom Tadeu. Olha aí, o Edmilson Tadeu, Canavarros dos Santos. Me deixou, pediu para deixar um abraço. Um abraço, a você, e para todos os rádios ouvintes. Tá bom, um abração para ele também. E, Don Leonardo, a nossa homilia de hoje. Hoje, a Igreja Católica, no Brasil, celebra São Pedro e São Paulo. Nós sabemos todos, em Manaus, com a procissão pluvial, que a festa de São Pedro e São Paulo, dia 29. A Igreja do Brasil, pediu a Santa Sé, ao Vaticano, para celebrar no domingo, mais próximo do dia 29. Então, hoje, nós celebramos, liturgicamente, a festa de São Pedro e São Paulo. E o texto do Evangelho, aquele de Marcos, onde Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? Os discípulos respondem, depois ele pergunta, e vocês? E aí, Pedro, que responde, tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. é claro que dentro da festa de São Pedro e São Paulo, nós também queremos comentar um pouco a segunda leitura, onde Paulo fala, de que Deus nunca o abandonou, e ele caminha com toda alegria, no conto da morte. vamos ouvir esta mensagem, que nos traz, mais uma vez, esta manhã de domingo, nosso acepismo metropolitano, do Leonardo Steiner, que logo em seguida fará uma oração, e nos dará a bênção do Leonardo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro confessa a sua confiança, a sua fé no Filho de Deus. O Senhor me libertará de todo mal, me salvará para o Reino Celeste. É a confissão de Paulo, a sua confiança, depois de ter combatido o bom combate. Hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, em uma humilha lembrando Pedro e Paulo, Santo Agostinho afirmou, na realidade era um só, embora tenham sido martirizados, em dois dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo seguiu. Celebramos o dia festivo consagrado para nós, pelo sangue dos apóstolos. Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhas, e as pregações desses dois apóstolos. Dois seguidores de Jesus, dois apóstolos, dois a serviço do Evangelho, duas testemunhas de Jesus Cristo. Em Jesus e seu reino, um, dois na doação, ambos no martírio, um pela cruz, outro pela espada, testemunha de apóstolo. Oferta pelo reino dos céus. Dois túmulos, ambos em Roma. devoção e oração a Pedro e a Paulo, porque apóstolos. Desde sempre a tradição cristã tem considerado São Pedro e São Paulo inseparáveis, na verdade. Juntos, representam todo o Evangelho de Cristo, já afirmava Bento XVI. Pedro, Pedro, aquele que vivia da pesca, o pescador, homem das águas, um bom escutador, pescrutador dos sinais das águas. A espera, a saída, para a pesca. Amanhecer, de pescrutação dos céus e dos mares, dos ventos, calmaria, ensolarado. Avançar águas e lançar as redes. O senhor das águas, experimentado na cotidianidade, pois dia a dia, de pescador é luta, labuta, é ganha-pão, sustento, alimento. Pescador lançador de redes, não só, mas com os outros. Uma família de pescadores. Aldeia de pescadores. Pescadores, pescador também é frustração. Numa manhã, estavam os barcos encostados, e as redes sendo lavadas, na corrida, do nada, terem pescado. Jesus pede a barca, senta-se e ensina. No meio do silêncio, que procura razões, a provocação a Simão, vai mais para o fundo, e lança as redes para a pesca. Mestre, trabalhamos a noite inteira, e nada apanhamos, mas, por tuas palavras, lançarei as redes. Agindo assim, apanharam tal quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Vendo isso prostrado, diante de Jesus, vem as palavras, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, disse Jesus a Simão. E Jesus diz a Simão, não temas, dar avante, serás pescador de homens. O nome Simão, significa ouvinte, obediente, aquele que ouve. Por ser bom ouvinte, por ser obaudiente, toma as redes, o barco, deixa as redes, o barco, e segue, saiga para as águas mais profundas. Não fosse bom escutante, Simão não teria experimentado a abundância dos peixes, mas também não teria virado um pescador de homens. Diante do admirável, do inacreditável, do ter duvidado, mas obedecido, ouvinte, atento, não apenas admirado com a abundância da pesca, mas admirado de sua fraqueza, da sua incapacidade de confiar. Todo dobrado, todo pedinte, todo penitente, terra fértil, para a cemeadura da missão, nada de medo, necessito de ti, para buscar o coração dos homens, anunciar-lhes o reino de Deus. E Pedro, Pedro deixando tudo, seguiu Jesus. E quantas vezes não ouviu depois e escutou? Ao até tornar-se na fraqueza e na negação uma rocha firme, sobre a qual a pedra, a igreja perdura até os nossos dias. O impetuoso, o medroso, o dividido, o ousado, o pecador, o arrependido, o transparente, o traidor, cheio do espírito, a testemunha do ressuscitado, o homem das lágrimas, tornou-se Pedro, rocha, pedra, é tocante como aquele que nós mais nos, a quem nós mais nos assemelhamos, tornou-se a referência da comunhão. Talvez por isso mesmo, sinal da nossa unidade em Cristo. E deixando tudo, seguiu Jesus demonstrando a importância fundamental de se saber ouvir. Esse nome também abriga a obediência como forma eficaz de compreensão no caminho da fé ao confessar que Jesus é o Filho de Deus. Na passagem de São Mateus, Pedro faz a sua confissão de fé em Jesus, reconhecendo como Messias o Filho de Deus. Falo também em nome dos outros apóstolos. Em resposta, o Senhor revela-lhe a missão que pretende confiar-lhe, ou seja, de ser a pedra, a rocha, fundamento visível sobre o qual está construído todo o edifício espiritual da igreja. A Pedro, a confissão da fé e consequente missão a ele confiada por Jesus, mostra-nos que a vida do pescador galileu Simão se abre, desabrocha plenamente quando acolhe a graça da fé. E percorreu um caminho longo e duro que o levará a sair de si mesmo, das suas seguranças humanas, sobretudo de seu orgulho, misturado com uma certa coragem e altruísmo generoso. Decisiva nesse seu percurso de libertação, é a oração de Jesus, eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desapareça. E o olhar de Jesus cheio de compaixão que encontra Pedro, depois de ter negado três vezes, um olhar que provoca Pedro para ir romper em lágrimas de libertação e de arrependimento. Simão Pedro foi liberto da prisão e de seu orgulho, do seu eu medroso, e abrir-se para o seguimento de Jesus até a morte de Cristo. Pedro morreu certamente no ano 64 d.C. Quando soube que seria crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro é a rocha, apesar de suas fragilidades humanas, talvez porque frágil, mas sempre transparente diante de Deus, tornou-se a pedra sobre a qual a comunhão está assentada. Paulo, Saulo. Saulo dos atos dos apóstolos que presencia a morte do diácono Estevão. Saulo que significa aquele que foi muito desejado. O que foi pedido insistentemente, aquele que foi conseguido através de orações, Saulo é a versão do nome Shaul, em português Saulo, de origem hebraica. Paulo significa pequeno, de baixa estatura. Saulo, Paulo, o nome Paulo no latim Paulus, quer dizer pequeno ou baixo. O nome tornou-se popular através de São Paulo, um importante líder da igreja cristã. Inicialmente chamado Saulo, passou a chamar-se Paulo depois do batismo. Paulo não apenas foi desejado, ou era desejoso. Paulo, como ele mesmo afirma, foi circuncidado o oitavo dia, sou da estirpe de Israel, da tribo de Benjamin, hebreu, filho de hebreus, quanto a observância da lei, fariseu. No tocante ao zero, o perseguidor da igreja, quanto a justiça, que vem da lei irrepreensível. Nos atos dos apóstolos, ao ser acusado, ele se apresenta em hebraico, dizendo, Irmãos e pais, escutai a minha defesa, que agora vos apresento. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Silícia, mas criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei dos nossos antepassados, e tornei-me zeloso da causa de Deus, como vós sois hoje. Persegui até a morte os adeptos deste caminho, prendendo homens e mulheres, lançando-os na prisão. Disso são testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eu sou Jesus, aquele a quem estás perseguindo, quando eu o ouvi. Agora levanta-te e fica de pé, diz Jesus a Paulo. O motivo pelo qual te ofereci é este. Eu te estabeleci para que sejas meu servo e testemunha desta visão e de outros ainda nas quais te aparecerei. Eu te livrearei das mãos deste povo e também dos gentios aos quais te envio, para que lhes abras os olhos, para que se convertam das trevas para a luz. Ele foi o apóstolo dos gentios. Antes de sua conversão era chamado Saulo, mas depois de encontrado por Cristo e conversão, adotou o nome de Paulo e passou o resto de sua vida, pregando o Evangelho sem descanso a todas as nações do mundo mediterrâneo. Um homem quase presunçoso. Tudo porque Cristo lhe tocou. Tudo porque se sentia pequeno diante de Cristo. Quantas buscas, quantos confrontos, quanto estudo, quanto debate, quanto estudo, quanto escuta, quanta disposição, quanto desejo de conversão. tudo na força de quem foi conquistado por Cristo, foi alcançado com Cristo. Por isso ele pode dizer, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, espero com amor a sua manifestação. Nas imagens e pinturas, na iconografia tradicional, apresenta São Paulo com a espada e sabemos que esta representa o instrumento do seu martírio. Mas, repassando os escritos dos atos dos gentios, descobrimos que a imagem da espada se refere a toda a sua missão de evangelizador. Por exemplo, quando já sentia aproximar-se a morte, escreve a Timóteo, combati o bom combate. Aqui não se trata seguramente do combate de um comandante, mas daquele de um arauto da palavra de Deus, arauto do evangelho, fiel a Jesus e a sua igreja, por quem se consumou totalmente. Por isso mesmo, o Senhor lhe deu a coroa de glória e colocou-o juntamente com Pedro como coluna no edifício espiritual da igreja. Os santos Pedro e Paulo intercedam por nós, para podermos realizar com alegria o caminho da salvação e testemunhar a ação libertadora do reino de Deus. e hoje, no dia do Papa, rezemos pelo Santo Padre. O Senhor vos abençoe, vos guarde, o Senhor vova seu rosto para vós e se compadreça de vós, o Senhor vova seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. para o Senhor das um minuto, Don Leonardo, uma boa viagem para o Senhor e o Senhor vá com segurança e volte em paz para estar novamente na próxima, na outra semana aqui com a gente. Se Deus quiser e a todos, saúde. A todos, saúde. Sete e meia temos missa. Sete e meia celebração e depois precisa arrumar a mara. É isso aí. Boa viagem. Muito obrigado e um bom dia a todos. Temos um interno. Agora vamos contar a piada de ignorante, né? Quando se fala em ignorância a gente lembra logo do seu Lunga, do Ceará. O seu Lunga estava sentado num ônibus e ao lado dele uma cadeira vazia. Chegou um camarada meio desavisado e disse, seu Lunga, tem alguém sentado aí com o senhor? Ele olhou assim para o lado e disse, se tiver, eu estou seco, eu não estou vendo. O seu Lunga tinha uma oficina quando de repente chegou um vizinho lá e disse, seu Lunga, o senhor tem um parafuso desse tamanho aqui? O seu Lunga disse, tem nessa caixa aí? Tem uma caixa de um metro de profundidade e um metro de largura, só parafuso. O cara mexeu, mexeu, tem não, seu Lunga, tem, procure. Ele mexeu, tem não, seu Lunga, mostra aqui o parafuso. Seu Lunga pegou o parafuso e mexeu no chacachudo. Olha aqui o parafuso, rapaz. Eita, seu Lunga, me disse, me dê não, misturou os dentes, procura. O seu Lunga ia saindo de casa de manhã cedo e encontrou com o vizinho, o vizinho curioso disse, seu Lunga, para onde o senhor vai essa hora? Diz, eu vou para o enterro do Chico. O Chico morreu, eu disse, não, a família se reuniu, vai enterrar ele vivo mesmo. Seu Lunga tinha um carro, levou o carro para a oficina para consertar. Chegando lá, o mecânico, examinando o motor, perguntou, seu Lunga, esse carro do senhor, Ron Camontes, não sei não, ele dorme na garagem. Chegou um cara numa moto na oficina do seu Lunga. Aí disse, seu Lunga, eu comprei essa empestada e ela só anda na segunda, seu Lunga, pois aproveite que amanhã é terça. Seu Lunga tinha uma casa para vender. Chegou um rapaz interessado e perguntou, seu Lunga, lá na frente da sua casa, passa energia? Passa. Passa água? Passa. Passa telefone? Passa. Passa ônibus? Não, ônibus não passa não, quer uma casa não, uma garagem? Um amigo do seu Lunga encontrou ele no meio da rua caminhando. Aí disse, seu Lunga, por onde o senhor anda, nunca mais encontrei o senhor. Você anda por o chão, não aprendi a voar ainda. O cara encontrou o seu Lunga chupando picolé no meio da rua e disse, mas seu Lunga, eu estou chupando picolé no meio da rua. Disse, agora eu tenho que comprar uma casa para poder chupar um picolé. Seu Lunga estava consertando um telhado da casa, né? Quando de repente parou um curioso embaixo e perguntou, tá retelhando a casa, né seu Lunga? Disse, não, eu estou fazendo um alicerce, não está vendo não. Seu Lunga chegou na oficina que consertava bombas, aí chegou com uma bomba d'água quebrada. Quando chegou, o idiota foi e perguntou, trouxe para consertar essa Lunga? Disse, não, trouxe para passear. Sete horas e seis minutos em Manaus, quando você viaja de avião, que o avião pousa, é praxe uma comissária agradecer aos passageiros dizendo que aquela é uma opção dele por viajar por aquela companhia. Assim também é no rádio e na televisão. a opção é sua de ouvir a rádio que você gosta ou que até às vezes não gosta. Quando você critica, você está ouvindo da mesma forma, só no verso para respeitar e agradecer. E da televisão também. Muita gente tem falado aí sobre a televisão. No Brasil, a televisão, um determinado canal vai acabar e vai embora porque vou falar aqui rapidamente, o pessoal fala agora da Globo Dixo, Globo não sei o que, aí depende muito na Globo. Isso aí a gente sabe por qual é o motivo. Nos seis primeiros meses de dois mil e vinte e um, vinte e um milhões de brasileiros assistiram por ao menos um minuto um canal da televisão paga. em média são mais de cento e vinte mil telespectadores por minuto sintonizados. E a Globo News, por exemplo, tem vinte e um milhões de telespectadores. Em média, na comparação com a principal concorrente, muita gente não sabe que a principal concorrente é a CNN Brasil. A Globo News obteve cento e cinquenta e oito por cento mais audiência, embora seja preciso lembrar que a CNN é um canal jovem com pouco mais de um ano e já está chegando ali próximo da liderança também. Também vale lembrar que apesar de seu público ser menor, proporcionalmente a CNN Brasil tem um telespectador de classe social mais abastada que o da Globo News. E aí vem os telejornais no Brasil. E o pessoal fala, olha o Jornal Nacional, todo mundo fala. Do Planalto ao mais longínquo ponto do país e o Jornal Nacional é assado que é cozido mas a audiência do jornal está saindo agora inclusive isso vinte e seis pontos de média e trinta vírgula três pontos de pico Jornal Nacional enquanto que a concorrente tem onze vírgula dois pontos e a Record seis vírgula sete por cento SBT e zero vírgula oito por cento a banda e zero vírgula três por cento a rede TV essa é a audiência que acaba de ser divulgada. Eu como não tenho estação de televisão apenas sou sócio de uma estação de rádio e não vou entrar no mérito daqueles que gostam ou que não gostam muita gente também faz crítica eu sei que a CNN é melhor mil vezes que a Globo já tem aqui uma manifestação e o Jornal da Manhã é o melhor do norte do Brasil muito obrigado e aquilo se você ouve você critica e os que não ouvem criticam porque ouvem também e o nosso respeito e os nossos agradecimentos a você que nos ouve enfim nos dá a grande audiência Modéstia a parte o Jornal da Manhã é o maior fenômeno de audiência do rádio em toda a Amazônia sem dúvida alguma um jornal que é retransmitido por mais de vinte estações de rádio e entre rádio e serviço de som são quase quarenta meses de comunicação retransmitindo o Jornal da Manhã diariamente nós agora vamos relembrar os antigos reclames do rádio novos perfumes de vinória ainda mais envolventes sensível diferença para mulheres especiais novas loções cremosas Vital Milk Magia Pele Macia Ervas Ingredientes naturais hidratantes Sedução Vital Milk O toque mágico da natureza Não espere seus cabelos ficarem assim para usar Bioreme Tenha com os seus cabelos o mesmo cuidado que você tem com a sua pele além das novas embalagens mais modernas Bioreme é uma linha cosmética completa de produtos que tratam seu cabelo como ele merece e agora também com shampoo e condicionador Bioreme o seu cabelo sempre bem tratado Difusora Sete horas, nove minutos em Manaus Vamos de feragir com os nossos ouvintes quero mandar um bom dia a todos vocês que estão sintonizados com a Rádio Difusora nos hospitais nas clínicas nos pontos-socorros aqui na pera do artesanato Eduardo Ribeiro um bom dia para o meu querido amigo empresário Adelson Pinheiro e dona Segred lá na Juncama lá na S Pinheiro que estão acompanhando o jornal bom dia para vocês o Elias Emanuel e a Melissa daqui a pouco vou falar sobre a Melissa que aniversariou ontem Jerusalém bom dia para você meu querido doutor Raimundo Silva e dona Metista o Nicolau de Bório que está acompanhando o jornal também o Julinho que é o homem das relações públicas do Bradesco Tatiane gerente prime do Bulevar o Marcos Guerra que é o gerente geral lá daquele prime do Bulevar Amazonas a dona Adriana e a dona Juscelina na Prijo que acompanham diariamente o jornal lá em Manacapuru que está acompanhando o jornal da manhã especial de domingo é o Major Afrânio o José Roberto Segideg a dona Guia pequena Cristina oi Valdino Castro bom dia lá na Urucará FM Ariel bom dia para ti a Tayla também Paulo Tássia Carol o doutor Paulo Rocha filho que é médico o odontólogo doutor José Márcio bom dia para ele Jovanca Antônio Francisco Joana lá em Curitiba Jander Nobre bom dia para ti para Suela e para o Benjamim deixa eu ver quem mais aqui o Nilson Anaújo que está lá em Capiranga bom dia para Andréia para Andresa para Adriana para Débora o Gabriel a Maria Eduarda e o Guilherme Naí e dona Renê lá no Alvorada Flávio Seabra e dona Eneida Pacífico bom dia para vocês agradecendo pela audiência o jornalista Mário Monteiro e dona Carminha meu querido amigo Antônio Menezes recuperando do baque ainda e força para você meu querido amigo Antônio doutor Mário Amorim dona Macrina dona Conceição Paiva dona Flora o Mário o Miro e o Melo que são taxistas que ficam aqui no Eduardo Ribeiro um bom dia também para os taxistas que estão lá no Carrefour do da Rua Paraíba que acompanham diariamente o Jornal da Manhã a Elivanda que é sargenta da PM o João Santana e a Lúcia lá no Parque das Laranjeiras o Edivaldo Marquinhos da Segurança da Assembleia João de Deus o Eduardo do Duda Salle dona Ana da Manutenção da Galeria da Assembleia quero mandar um bom dia também para o Luiz Costa muito obrigado Luiz pelas suas colaborações a Tereza dona Tereza o Ricardo dona Jussara e o Antônio Costa que é meu professor de inglês que vem quem mais aqui Ralim Nelma bom dia pra você lá em São José do Mipibu a lindíssima Janete Castro Amorim está acompanhando o jornal bom dia pra ela lá no Rio Grande do Norte dona Lúcia e o Luiz Márcio e os filhos Matheus e Zeus lá no bairro da Redenção Jardina às sete horas e quatorze minutos vamos falar de aniversário que é a Jardina nosso querido Itamar Jardina está lá do outro lado e é o nosso sonoplasta ele que é um dos grandes comunicadores aqui da Rádio Difusora é da nova geração parabéns Jardina pelo teu trabalho também aqui é o microfone na apresentação no programa que você faz todas as tardes e substituição a outros companheiros o homem está em todas e agora também vai para o giro de notícias daqui a pouco ele vai estar no Jornal da Manhã e também no programa da madrugada eu quero mandar um bom dia para os aniversariantes Maria de Fátima da Silva lá na rua Polivalente no bairro do Japim está aniversariando hoje recebendo as parabenizações do Antônio Pereira meu secretário bom dia Antônio Pereira homem das finanças do sindicato dos radialistas finanças não sei ninguém sabe de que mas é diretor de finanças José Rodrigues bom dia pra ele mandando também um bom dia para Maria de Fátima deixa eu ver quem mais aqui o Bené Marques Roberto Miranda Ricardinho Francisco Aquino e Dora pessoal lá da casa do trabalhador parabenizando a Maria de Fátima da Silva na rua Polivalente lá no bairro do Japim quem vai aniversariar na próxima sexta-feira é a minha querida comadre Suelen Serrão eh que vai eh Suelen Serrão Gonzaga eh esposa do meu queridíssimo Jander e mãe do meu afilhado o Benjamim um bom dia Suelen pra você muitas felicidades vida longa muita paz que Deus abençoe a tua vida e a Suelen vai rememorar a sua festa entre amigos na próxima sexta-feira é isso aí Suelen Serrão Gonzaga parabéns pra você em aniversário essa semana que passou também um grande comunicador da casa o Fabrício Nascimento eu inclusive gosto de ouvir o programa do Fabrício aos sábados aqui ou ouvi inclusive no dia de ontem e estava trabalhando aqui com Itamar Jardina um abraço para o Fabrício Nascimento e também em alguns momentos já já participou aqui do jornalismo da Rádio Difusora nas coberturas eh políticas ou seja no dia das eleições ele a cobertura das eleições o Fabrício sempre participou com a gente hoje é aniversário da Mirela Costa de Souza que é filha do professor Aderlan e da dona Cláudia Magalhães Oi Mirela bom dia pra você parabéns e seus papais mandando também um beijão Aderlan e dona Cláudia Magalhães recebendo as parabenizações claro do casal amigo é o Adelson e dona Segride a Fátima Lopes parabenizando o adversário da Lindalva Lopes lá na praça quatorze eu vei quem mais aqui já falei no na Mirela que aniversaria hoje já falei na Maria de Fátima e recebendo parabenizações repetindo do casal amigo Adelson e Segride mandando um abração para a Mirela para o professor Aderlan e a dona Cláudia minha amiga jornalista e radialista Melissa Jeber aniversariou ontem e hoje aniversaria o filho Samuel Melissa que é esposa do Elisa Emanuel que é vice-presidente do sindicato dos radialistas e Samuel foram alvo ontem de muitos abraços de amigos e familiares Adelson e Segride se juntam as homenagens com desejos de vida longa olha aí o Adelson e a Segride mandando um abração para a Melissa pelo seu aniversário Melissa que Deus te abençoe minha querida amiga que lhe traga paz saúde e alegria e mesmo nos momentos mais difíceis Melissa e inevitáveis você possa contar com ele e o verdadeiro amigo de todas as horas e se os degraus da vida estiverem difíceis de subir segura na mão dele que com certeza encontrará as forças necessárias para prosseguir mais uma vez Melissa parabéns para você e Deus te abençoe parabéns parabéns Difusora lhe deseja parabéns parabéns Difusora festeja com você o ouvinte faz aqui diz o seguinte quando está calor as pessoas reclamam quando está frio reclamam também o negócio é reclamar e quem está curtindo também está acompanhando o jornal lá na M10 pelo menos 132 na cicultura Caíssa é isso acho que é esse o nome o Ronaldo que está com frio você vê quem mais a Cariele está aniversariando hoje lá em Boa Vista Roraima o Alzemir lá da Cidade Nova ouvindo o jornal e diz que ajuda muito seu amigo Cavalcante no sítio Céu Azul na estrada M10 controlar o nível da água do criador de peixe pela previsão dos milímetros de precipitação pluviométrica que é divulgada aqui também conhecida como chuva sete horas e quarenta e quatro minutos em Manaus tá uma jardina tá doido que eu vá embora já vou acabou 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 ele não colocou nenhuma sustentação me avisou que acabou mas como ele é o soloplasta eu tenho que seguir as instruções da Bula é isso aí vamos beijar quero mandar um bom dia pra Thaís Gama que está aqui passando pelo corredor e trabalhando aqui na nossa Band News Difusora tá bom bom domingo pra você e um bom dia de trabalho também minha cara Thaís Gama e é verdade e a Thaís daqui a pouco vai passar passou agora isso abraço beijo pra você Thaís nós fechamos as páginas aqui do jornal especial de domingo o Jorandir acaba de chegar esse grande galã do rádio eu vou te encontrar fazendo o café da manhã e tudo para os companheiros e com Nescal Nescal também Jorandir Nescalzinho tem tudo tá bom queijo leite tá bem tá bem posicionado companheiro bem posicionado e ficando forte né porque a luta é grande né Jorandir a luta é grande a luta é grande e cada dia que passa aparecem mais trabalhos para o Jorandir graças a Deus mas é isso aí a equipe que trabalhou hoje esperando que vocês tenham gostado do conteúdo este jornal especial de domingo na sonoplastia de rádio o competentíssimo Itamar Jardim não te estabilha o talento faz a diferença olha aí o talento faz a diferença é um dos grandes comunicadores da da rádio difusora é da nova geração e todos os dias vocês acompanham aqui o Itamar Jardim apresentando o programa o bom da tarde Alberto Peregrini você eu vou te contar em Peregrini marcar as coisas contigo e não marcar é a mesma coisa quando a recada para o Peregrini ele não dá retorno e já está divertido já para amanhã tá bom a apresentação Paulo Guerra e eu deixo aqui um pensamento para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e também pela desgraça no sucesso verificamos a quantidade e na desgraça a qualidade dos amigos foram todos um bom dia isso aqui foi Confúcio que escreveu não foi o Paulo não foi o Paulo Roberto vou repetir para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça com sucesso verificamos a quantidade e na desgraça a qualidade difusora